Alô, alô baby, o que quer me dizer? Estou ocupado, não consigo entender O que dizer, não posso compreender Vou me divertir, estou tão bem sem você Não me ligue outra vez, não, não ligue outra vez Estou ocupado, amor, não ligue outra vez Não ligue de minuto a minuto pra mim Não me mande torpedos que eu não quero mais ler Não mande mais recados, eu não vou responder Não vou gastar meu tempo pra poder te escrever Não tenho tempo a perder com alguém como você Não ligue mais, tenho mais o que fazer Não tenho tempo a perder com alguém como você Não ligue mais, quero paz, nem vou dizer Telefone 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 Me listar no seu telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone Preciso ser rude, ignorante, feito um rapper Pra você entender, se mandar daqui, fester Quebrar o telefone pra não ter essa conversa Acabra com isso porque eu já tenho pressa Alô, 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 baby, o que quer me dizer? Estou ocupado, não consigo entender Um pouco o que dizer, não posso compreender Vou me divertir, estou tão bem com você Não me ligue outra vez, não, não ligue outra vez Estou ocupado, amor, não ligue outra vez Não tenho tempo a perder com alguém como você Não ligue mais, tenho mais o que fazer Não tenho tempo a perder com alguém como você Não ligue mais, quero paz, nem vou dizer Telefone 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 Eu vou te bloquear, deletar, apagar do meu telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone 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 Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu Telefone Telefone Mamãe minha cara, minha chave está no seu Telefone Meu telefone Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo